O que é que é que é que é que é? O que é que é que é que é? O que é que é que é? O 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 que é que é sabroso? O que é que é? O que é? O que é que é? O que é? Se sente o vapor. Sim, é que está caliente. São águas naturais. Não sei que elas estão calentando. Não, se vem dos meus auxoles. Esta água vem dos auxoles, Ale. Eles colocaram algo de... Eles saíram da água que vem hirvendo dos auxoles. Porque os auxoles, o água está hirvendo. Então, elas saíram da água que vem. E aqui, o que eles fazem nada mais é... desminuir as temperaturas das águas. Unirla com mais água helada. A misturar com água unida, mas sempre conservando o caliente. Porque é tudo o relaxante, o estimulante. É como tomar um baño sauna. É líquido, não é vapor. Então, se você quer visitar o que é este... Parque Ecológico Termales Alicante, o que é o que é Aguachapán. Carretera Asia Taco. Pode vir aqui, fazer seu baño sauna. Ou... Venir a disfrutar com sua família. Acá, assim como está Alec Bloch. Fito, e que também cada... Cada... Nos estava contando Fito e também os encargados deste lugar. Que cada piscina tem sua temperatura de água. Onde estão estes chicos, tem uma temperatura. Mas... Acá esta outra, que Ale já se vai meter aqui. Venir, metete esta, Ale. Eu me quero ficar aqui. Se pode sem camisa. Sim. Muito chulo. Também, se quiser quitar a calça. Ok. Asi que esta onde estão estes chicos, Ahorita, tem uma temperatura... Vamos a ver esta. Diferente a esta outra, que tem outra temperatura. Onde Alec Bloch, pois se vai meter. Cada piscina tem... Este... Va aumentando a temperatura. Pero mire Rodolfito, esta piscina como tira gran humazón. Está mais caliente. Si, é que se vai aumentando. Wow! Oh! Esta sí está mais caliente. E que aguantará a la gente. Por supuesto. O corpo se vai acostumbrando a temperatura del agua. E fíjense que esta agua... Nos estaban contando Rodolfito, Que estas aguas son medicinales para el cuerpo. Son medicinales. Así es. Tiene su medicina. Cada... Pero amor, te quiero ver aqui. No aguantas. Pero métase, para que se acostume el cuerpo. Ajá, métete de un solo. O sea, no se salga ahí, eso. Para ver que se va acostumbrar a la temperatura del agua. No, pero yo quiero que probes a las otras piscinas. A ver como las estas sintiendo. No vaya a caer, Fito. Con cuidado. Cada piscina tiene su temperatura diferente. Esta esta mas tibia. Esta esta mas calientita. Ahí andan los bichos, miren. Y falta la otra. La ultima. Así andan estos bichos, miren. Con estas ricas aguas. Oye, si se me pusieron acá yotan. Oye, si se me pusieron acá yotan. Oye, va a haber. Oye, va a haber. Oye, va a haber. Oye, va a haber. Oye, va a haber nuevo duda. Oye, va a haber. Así es, pues miren. Ahí andan los bichos. Haciendo lo que es. La prueba de cada piscina que esta acá. Y falta para aca todavía, Ale. Falta la ultima. Porque si vos ves la que esta acá. Mira como tira lo que es el. El vapor. Tira vapor. Hay vapor. Está difícil. Voy por la segunda. Así que todos los suscriptores que nos ven en el canal de Alec Blog. El Getudo 3K. Si usted quiere visitar lo que es. Las piscinas de. Parque Ecológico Termales de Alicante. Acá lo que es en el departamento de Huachapán. Carretera hacia Ataco. Puede venir. Ya que aquí le ofrecen lo que es comida. Baños. Lo que es más importante. Está más caliente eso. Hay baños. Hay comida. Hay música. Y un amplio parqueo que le ofrece lo que es su lugar. Para si usted viene en carro. Pues puede venir. Acá a visitar este lugar. Aquí se va a sentir cómodo. En esta piscina. Con diferentes temperaturas de. De agua. Calientita. Más caliente. Más calientita. Más calientita. Esa está menos que hasta aquella está más. Fíjese que esa es la que tiene más rojo. No puede ser. La última era más caliente. No esa está más caliente Rodolfo. Esa es donde va a estar Alejo ahorita. puede ser. Pues decirle a Fito que venga a probar. Ven a probarlo. Bueno. E aqui estão as outras piscinas E ali estão as outras Há cintas para que tome o sol Banquita para que você esteja sentado aqui E aqui estão os cômodos Camitas ricas, sabrosas Como se chama isso Rodolfito? A estas coisas que estão aqui Mire como pode... Chechlon Aqui estão as mesinhas para que venha a disfrutar com sua família E aqui estou muito sabroso Mire, acogedor para que você possa Depois de sair de bañar Ou antes de bañar pode estar aqui relaxado O que é estas coisas muito bonitas Que são para as pessoas que venham a visitar o que é este lugar Estas são as famosas piscinas Por primeira vez Vengo a verlas e a verdade me gostam muito Vegetação E muita... Muita... Muita natureza verde E mire como há um monte de piscinas aí para baixo Mire, se você quer vir aqui O que é este lugar Pode visitá-lo Já que neste lugar Se respira aire puro Se respira aire sabroso Assim que mirem lugares para que você possa estar tranquilo com sua família Com seu novio Com o que você quer vir a este lugar Assim que as piscinas de aqui, de este lugar Parque Ecológico Termales Alicante Alicante Lo que é en el departamento de Aguachapá Miren a mesitas para que você possa disfrutar lo que é uma rica e sabrosa comida ou o que você quer Aqui temos mesitas a donde quiera Assim que vamos a regresar En el siguiente vídeo Vamos a ver Eu cheguei até a segunda Porque a terceira Vamos a ver No te lo pierdas Vamos a ver Si Fernando llega Hasta la última No te lo pierdas